Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento a nossa série de vídeos com os algoritmos no R. Estamos na nossa parte final aqui, vendo o conteúdo sobre grafos. Então estamos vendo um pouquinho sobre redes, comunidades e grafos. Essa parte 3 aqui vai ser uma parte mais rápida, que vamos ver um pouquinho sobre grafos e modelos e gráficos específicos. Então eu quero mostrar para vocês alguns grafos que a gente pode gerar aqui no R. Vou carregar primeiro a biblioteca aqui, a biblioteca é devidamente carregada. Então esse primeiro comando aqui, ele serve para gerar um gráfico vazio. Neste caso aqui eu estou passando 40 pontos. Vou dar um CTRL ENTER aqui então. Então eu uso essa função, a makeEmpathGraph, e gera um gráfico vazio. Então gerei o gráfico aqui vazio, o grafo na verdade vazio, eu vou dar um plot nele aqui, um plot básico. Então eu posso dar um zoom aqui no meu grafo, e posso ver que ele está vazio, que ele não contém nenhuma aresta, apenas os pontos que eu delimitei. Tranquilo? Então assim eu posso gerar um grafo vazio, vocês podem utilizar esse comando. Bom, assim como o grafo vazio, eu posso gerar um grafo completo. Então makeEmpathGraph, e aí eu vou marcar os mesmos 40 pontos, eu vou dar um plot nesse grafo aqui, e posso ver que ele está um grafo completo aqui. Todas as ligações estão estabelecidas, ou seja, existem todas as arestas. Então assim eu posso gerar um grafo completo também. Eu posso gerar um grafo de estrelas simples, então makeStar, vou dar um plot nesse grafo. E eu posso ver uma estrela simples aqui, um grafo de uma estrela simples. Outro grafo que eu posso gerar é um grafo de árvore, então makeTree. Passo os 40, eu passo quantos filhos eu quero, e passo o modo. Então dou um help aqui em makeTree, e dei um estudado aqui sobre esses parâmetros. Eu vou gerar aqui, dou um CTRL ENTER, vou mudar um plot nele aqui, e aqui eu gerei uma árvore, um grafo de árvore, seria de três ramificações. Eu posso mudar esse parâmetro aqui, só para a gente dar uma olhada como ele vai se comportar. Então vou botar cinco, por exemplo, vou dar um CTRL ENTER, e aí a gente pode ver como é que ele ficaria. E assim eu posso mudar, posso colocar, por exemplo, 15 aqui. CTRL ENTER, vou dar um plot nele, vamos ver como é que ele fica. Ele ficaria assim. Então aí fica a critério de vocês, para testar. Vou dar um CTRL ENTER com três mesmo, vou deixar como a gente estava com três aqui. Então um gráfico de estrela aqui. Eu posso gerar um gráfico de anel então, então makeRing. Vou gerar esse grafo aqui. E aí eu tenho um gráfico de anel aqui, um gráfico de anel, né? Todas as ligações aqui, tá? Então os vértices estão se conectando através das arestas. Se vocês olharem aqui, entre os vértices tem aresta, né? Legal. A gente pode gerar uns gráficos também, tá? Um pouquinho com os modelos que talvez não sejam tão conhecidos para você neste momento, tá? A gente tem um modelo de gráfico aleatório de Endors Hirn, tá? Onde N é o número de nós e M é o número de arestas, tá? Então eu utilizo a função SUPPLE, tá? SUPPLE G N M, tá? E passo o N e passo o M, tá? Neste caso aqui 140, tá? N o número de nós e M o número de arestas. Vou dar um CTRL ENTER. Gerei o meu grafo e vou dar um PLOT nesse grafo aqui, tá? Então gerei aqui o número de nós e o número de arestas, tá? No meu grafo, tá? Um grafo modelo aleatório aqui, tá? Então a gente tem também um modelo de mundo pequeno de Watts Strangerts, tá? Ele cria uma treliça, né? Com DIN dimensões e CISENOIS através da dimensão. E religa as arestas aleatoriamente com probabilidade P, tá? Então isso aqui são parâmetros que você vai passar. A vizinhança na qual as arestas estão conectadas ENEI, tá? Então você pode permitir loops e múltiples arestas, né? Então a gente pode fazer essa configuração também, tá? Vou gerar um modelo simples aqui, tá? Então o SAMPLE SMALL WORLD, tá? Então tudo junto aqui, SMALL WORLD, tá? Então o mundo pequeno, né? Um simples mundo pequeno. DIN, tá? Então eu tô passando o DIN aqui igual a 2, tá bem? Com DIN dimensões. Tamanho, o NEI, tá? São as arestas conectadas, né? A vizinhança. E o P, tá? Que é a probabilidade aleatória aqui para gerar o meu grafo, tá? Vou dar o CTRL ENTER aqui e vou dar um PLOT aqui, tá? Vou dar um PLOT nesse... Nesse grafo, tá? Observem aqui que eu tô passando o LEALT aqui também, tá? Então isso aqui também vocês podem fazer, tá? Então LEALT em círculo, tá? Vou dar um CTRL ENTER. E olha como eu defini como ele tá um círculo. Então eu tenho aqui as dimensões, tá? O tamanho e a minha probabilidade e as minhas arestas aqui, tá? Então eu tenho as minhas conexões aqui dentro. Tranquilo? Vocês podem tirar esse círculo aqui e ver como é que ele se comporta também, tá? Outro modelo de anexo preferencial é... Barabés Albert, tá? Para gráficos sem escala. Então N é o número de nós. Power é o poder da conexão onde 1 é linear, tá? M é o número de arestas adicionadas em cada etapa de tempo, tá? Então para criar esse gráfico, grafo, né? Eu utilizo o comando SAMPLE APA, tá? Então SAMPLE PA, tá? Eu passo então o N, o POWER, o M, tá? E eu tô passando se ele é direcionado ou não, vou botar falso aqui, tá? Vou CTRL ENTER. Vou dar um PLOT nesse grafo aqui. E aí a gente tem o nosso grafo gerado aqui, tá? Um grafo Babarese Albert, tranquilo? Então, dependendo do estudo que você estiver fazendo, é interessante conhecer esses tipos de grafo também e como trabalhar com eles, tá? Lembrando que todas aquelas outras opções que a gente já viu até aqui, adicionar peso, as arestas, nomes, atributos, é possível também você trabalhar com esse conceito, tá? Outra coisa interessante para quem pensa em aprimorar os conhecimentos com grafos e não sabe de onde tirar, o iGraph, ele traz alguns datasets, tá? Então, a gente tem um aqui que eu trouxe só para mostrar para vocês, que é o Zachary, tá? Então, vou gerar esse grafo aqui, dar um PLOT nele, tá? Então, a gente tem um grafo aqui, tá? De um dataset que já está carregado, então vocês podem trabalhar com esse dataset, tá? Eu vou usar esse comando aqui, data, tá? Então, eu uso o comando data package igual a .package all available true, tá? Então, vamos dar um CTRL ENTER aqui, vamos gerar. Então, ele gera para cada pacote que eu tenho instalado no R, ele traz um conjunto de datasets que vocês podem utilizar, tá? Então, aqui eu tenho para regras, né? Eu tenho para o IP, tá? Eu tenho o bit64, eu tenho para o pacote boot. Tenho vários aqui, para cada pacote, ele traz um certo, uma certa quantidade, né? De datasets que eu posso utilizar, tá? Posso importar, eu quero mostrar para vocês o iGraph, tá? Deixa eu vir aqui embaixo. Acho que eu passei. Aqui, tá? Então, o iGraphData, tá? Eu posso utilizar esses conjuntos de datasets aqui, tá? Desculpa aí, pessoal. O mais comum e o mais clássico, tá? É as pontes de Koenigseberg, tá? É um problema clássico, né? A teoria dos grafos, né? Que Koenigseberg, na verdade, é uma cidade na Alemanha, se não me engano. Ou naquela parte da Europa, ali, perto da Alemanha, se não me engano, é na Alemanha, tá? E que existiam sete pontes, né? E o problema era se existia uma forma de cruzar, fazer todo o percurso na cidade, cruzando uma única vez por cada ponte, tá? E foi um problema que durou vários anos, até que Euler, que foi um famoso matemático, desenvolveu a teoria dos gráficos, dos grafos, né? E demonstrou que não era possível percorrer todo o caminho da cidade, cruzando uma única vez sobre a ponte. Pelo menos uma das pontes, tu terei que cruzar duas vezes, tá? Então, tem outros aqui, tem esse UK Faculty, tá? Que são as redes sociais numa universidade, tá? E outros pacotes aqui que vocês podem explorar também, tá? Tem The Karate, tem um bem interessante aqui, tá? Que você pode aprimorar aí os seus conhecimentos de grafos, tá? Então, quem não tiver um dataset mais robusto, né? Pode pegar esses daqui pra dar uma estudada, tá? Outra coisa interessante que a gente pode fazer com grafos aqui também, tá? É a reconfiguração de um grafo, tá? Então, H-Edge, tá? É um método para religação que altera os pontos finais das arestas uniformemente e aleatoriamente com uma probabilidade PROB, tá? Essa é a sua probabilidade eu posso passar, tá? Então, eu utilizo o comando aqui de religar, né? Em inglês, REWIR, tá? Então, eu vou utilizar aquele um que a gente já tem aqui, que é o GANEL, né? Eu já tenho ele criado aqui, ó Eu vou utilizar esse comando, H-Edge, tá? E passo a minha probabilidade, tá? Então, eu posso criar um REG aqui, tá? Utilizando o GANEL e agora eu vou dar um PLOT nele aqui, tá? Então, eu faço uma religação aqui com uma certa probabilidade Olha como é que ele se comporta Bem interessante, né? Então, o REWIR também pode conectar vértices a outros vértices a uma certa distância, tá? Então, eu posso utilizar o comando CONNECT NEWBORD RUD, tá? Então, eu utilizo esse comando e faço uma conexão a uma certa distância, tá? Neste caso aqui, eu estou passando 5 Então, eu posso utilizar o GANEL também aqui, tá? Eu vou criar um novo grafo aqui, eu vou dar um PLOT nele, tá? Então, o GANEL era aquele que a gente tinha, né? O CIRCULAR, então, a partir dos 5 ele vai fazendo todas as conexões Que estão a essa certa distância, tá? Então, você pode utilizar este comando aqui se precisar fazer algumas conexões também A gente pode combinar grafos também, né? Então, união separada, assumindo o conjunto de vértices separados, tá? Então, eu utilizo esse comando aqui, porcentagem, DU porcentagem, tá? Então, eu tenho o PLOT GANEL aqui, tá? Que o original é este daqui, tá? Eu tenho o PLOT GA, que é aquela árvore que a gente gerou, tá? E eu posso fazer uma combinação dos dois, uma união também, né? Então, eu vou dar um PLOT no GANEL combinado com o GA, tá? E aí, os outros parâmetros padrões aqui que a gente está utilizando, tá? Então, eu faço uma combinação deles e olha como é que fica o meu grafo Bem interessante, né? Então, dependendo do estudo de caso de vocês, também pode ser relevante conhecer este comando aqui Para fazer uma combinação, uma união dos grafos de vocês, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, esse aqui é um videozinho mais curto, né? Só mostrando algumas coisas que a gente pode fazer E alguns tipos de grafo que a gente pode gerar aqui no R, tá? A gente vai ver mais uma parte aqui sobre... Aí sim, vamos pegar alguns datasets de dados e começar a trabalhar diretamente com eles, tá? Vamos deixar esses datasets um pouquinho de lado aqui Mas é importante que vocês conheçam os comandos que podem ser utilizados, tá? Bom, então, vou ficando por aqui Quem gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações Convido os colegas e nos vemos num próximo vídeo Valeu!